É correndo atrás, esperando ali, faz aviãozinho Deixa eu fazer, então Posso fazer? Posso, aqui Fica aqui pertinho, porque Qualquer desafinação de desafina Então vamos lá Aqui nós temos o saco O acorde de dó Ok Acorde de dó Não, mas vamos lá Mas vamos ver o que eu estou fazendo O acorde de dó está aqui No acorde de dó nós temos a tria Que nós já aprendemos Que são as três notas principais É o dó A terceira de dó Que é dó É mi E a quinta de dó Que é mi Fá Sol Então você tem dó Você tem mi E você tem o sol Juntando as três notas Você tem a tria de dó Daí a gente já aprendeu E eu só estou reforçando Então aqui você tem um acorde de dó Natural Ele não tem nenhum feito Quando você vai cantar um hino Com o tom de dó Você já sabe Diante de dó É claro Que você vai usar Um tom da dó É claro Mas a liga da dó Você vai usar As notas Que estão relacionadas Com o campo Armônico de dó Então o campo A liga de dó Seria o dó Claro Não é? Podia ficar de fora Temos o ré Menor Temos o mi Menor Temos o fá Maior Temos o sol Maior Temos o lá Menor Temos o si E Falta do dó Agora você pode perguntar Vem cá O que é o oito Vai O sol O sol Maior O sol maior Depois vem o lá Meló Depois vem o si E depois o dó Que é primeiro Aí você pode perguntar Vem cá Por que o ré tem que ser menor Por que o fá tem que ser maior Por que o sol tem que ser maior Por que o ré tem que ser menor Por que o mi tem que ser menor E não maior Por que isso? Eu vou explicar No campo harmônico de dó Você tem aquela sequência Que todo mundo conhece Que é o dó Remi com a sol lá Si Ok? São as sete notas Da escala de dó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Ok? São as sete notas De dó Sendo que Quando você vai fazer O acorde O que é o acorde? É um conjunto de notas Ok? Então você está gravando ali Aí você vai levar para casa Se vocês não perderem a explicação Ou se cochilar na hora Se distrair Aí em casa vocês vão Relembrar isso que eu falei Ok? Então quando você faz É O solfejo De dó Você vai usar nota por nota Dó Ré Mi Fá Fá Lá Si Dó Você usa nota por nota No sofejo Mas aqui No braço do violão Ou no teclado Lá 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 Três notas E quais seriam essas três notas? Por exemplo O dó Fala Isso O dó Você vai usar primeiro Que é o dó Você vai usar terça Que é o mi E você vai usar a quinta Que é o sol Isso daí tem que decorar Primeiro Terceiro Quinto Quer ver? Você nunca mais esquecer Os números ímpares Um Três E cinco Prontos Não esqueci o que era Para formar o acorde Ok? Então veja bem Quando você faz o acorde de dó Dó Quando se fala dó Porque é dó maior Você tem Armado no acorde Todas as notas Que estão Incluídas no campo armônico de dó Pelo simples De fato Se você for fazer o acorde de dó maior Ele está perfeito aqui Porque ele é o caluché Ele é o urnão da chuva Ele é o cabeça Ele é o principal É o dó Então ele já está pronto aqui Tudo que você precisa Tudo que você precisa Você tem aqui no acorde de dó Dó Quando você vai passar para o ré Você está andando na escala de dó Bota isso na cabeça O assunto aqui agora É o campo armônico de dó Isso é importante Depois do dó Tem um ré Agora como vai ser esse ré? Esse ré vai ser maior Ou menor Resposta Se eu fizer o ré maior Eu vou usar o índice de ré maior Que seria o ré Primeiro Fá sustenido Que é a terceira E o lá Que é a É aquilo O Fá sustenido Que é a terceira de ré Ele vai se chocar Com a escala de dó Que na escala de dó Não tem sustenido Então o que você vai fazer? Ao invés de usar o ré maior E vai usar o fás sustenido Ao invés de usar o fás sustenido No acorde de ré maior Você vai usar o ré menor Que inclui o fá Natural Que ele não vai entrar em choque Com o campo armônico de Está estudando o que? Com o campo armônico de quem? De dó Está entendendo? Então quando você for fazer o ré Você vai fazer na verdade o ré menor E no ré menor você tem a nota ré Está tranquilo Você tem a nota fá Está tranquilo E você tem a nota lá Está tranquilo Ré menor Tranquilo Não tem sustenido Não tem bemol Tudo natural Porque a gente está estudando o campo armônico de Dó Dó Isso é importante Em dó Você tem o dó O pacote Tem o ré menor E o mi Vai ser maior ou menor? Vamos ver a tria de mi O mi Mi você tem o mi Que é a primeira Qual é a terceira de mi? Vamos ver Primeira é mi Sol Então não vai chutar Primeira é mi Segunda Sol Segunda De mi Não é só Segunda De mi É Pá sustenido Sabe por quê? Aí volta aquela Construção Que vocês tem que decorar Da terça Para a quarta E da sétima Para a oitava É meio Tom Se eu estou querendo saber Qual é a terceira de mi Mi Vai ser o quê? A primeira A segunda de mi Eu vou andar Um tom Fá Não Não é fá É o seguinte Não Tudo bem Sabe por quê Que não é fá? Porque se eu for andar Para a segunda Eu vou ter que andar Um tom Entendeu? Então depois do mi Para eu andar um tom Eu tenho que curar o fá Porque o mi Para o fá É meio tom Na escala de dó E se isso Você não pode perder De vista Ele está estudando O campo armônico de dó Só que Para encaixar os acordes No campo armônico de dó Eu vou Seguir a regra Para cada um Desses acordes Para ver De que maneira Vou encaixar Dentro do campo armônico De dó E se eu não pode perder De vista Aqui A gente está Fazendo menção De dó Pode perder De vista Em dó O dó A gente já viu Que ele já está pronto É a primeira Dó Está tudo em cima O ré A gente viu Que a gente tem que usar O ré menor Para não chocar Com o Um campo armônico de dó Que não tem sustenido É tudo natural Então veja bem O ré vai ser ré menor E o mi Quais são as notas Que a gente vai usar Para enquadrar o mi Na linha Na sequência de acordes Dentro do campo armônico de dó Quais são as notas Que a gente vai usar No mi Para que ele Para que não venha se chocar Com o campo armônico de dó Então vamos lá Vamos analisar o mi Mi É a primeira Ok Você sabe que A tríade Ela é composta Por três notas A primeira A terceira E a quinta Ok Ok Então vamos lá Na escala de mi Vamos ver quem é a primeira É o mi É claro Vamos ver quem é a terceira Só Não Você está chutando Não pode chutar Tem que ver aqui A primeira O mi A segunda Quem é que vai ser Faça o extremismo Não Essa fosse contando E a terceira Vai ser o que Sol 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 Sustentão É por isso que a Boteu Eu amo Eu vou levar Primeira Mi Você só anda meio tom da 3ª para a 4ª e da 7ª para a 8ª e da 7ª para a 8ª e da 7ª para a 8ª. Isso tem que decorar. Então se eu estou querendo distribuir a sequência de milho, eu tenho a 1ª que é milho, a 2ª que é fácil de ser milho. Por quê? Eu tenho que andar no tom e eu tenho que maior milho. É, deixa eu falar. 2ª fácil de ser milho, 3ª só de ser milho. Agora da 3ª para a 4ª anda quantos? Meio tom. Então aqui do só sininho para a 4ª eu vou ter que... Eu vou... Vai crescer a 4ª. Isso. Eu ando meio tom. Então a 4ª de milho, que não é do nosso interesse por enquanto, mas eu estou explicando. O nosso interesse é descobrir a 1ª, a 3ª e a 5ª. Mas só estou explicando para vocês. A 1ª é milho, a 2ª é fácil de ser milho. A 3ª é só o ser milho, já está aqui. A 4ª é lá, porque da 3ª para 4ª eu ando só meio. Está vendo? Olha, 3ª, 4ª, ando só meio. Está dando para dentro aí? Da 3ª para a 5ª, 1ª, a gente do lado. Ah, meio tom. 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 A 3ª tá aqui ó. Vou fazer assim ó. Para você visualizar ainda aí. Mi, solta Primeiro Fá sustenido Segundo Sol sustenido Terceiro Aqui anda bem Da quinta para a quarta Lá Quarto Da quarta para a quinta Si Lá, si Ok? Então nós achamos aqui o Mi Que é primeiro Terceiro que é o sol sustenido Mi, solta E o si Que é tudo Mi, solta É o aporte de Mi Maior Quando fala Mi Só que tem um detalhe Para você encaixar esse Mi Maior No campo armônico de Ó, vidó Tem uma nota aí Que não está Batendo bem Qual é a nota? Ó, tem o Mi Tem o som sustenido E tem o Si Qual é a nota que não está batendo Sol sim Aí o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que baixar meio toro Que vai virar Que vai virar Que vai virar Não deve ser sol sem Mi Vai virar sol Então aí ao invés de você usar Um Mi maior Você vai usar um Mi menor Porque todas as notas Desse acorde de Mi menor Elas estão enquadradas No campo armônico Da questão Que é o Mi Está entendendo? Então vamos lá Primeiro é Dó Ré Menor Mi Menor E o Fá Aí vamos Agora vamos para o Fá Primeiro é de Fá Quem é? É o Fá A gente vai ter que descobrir A primeira A terceira E a O químico Primeiro Quem é? Do Fá É ele Fá Da primeira para a segunda Pula uma Zero Ó Fá Da segunda para a terça Que é o lado Então a terça A gente já achou Fá É a primeira E a terça Está aqui Ó Um Dois Três É a terça Que é o lado Ok Agora vamos ver Vamos descobrir a química Parando na terça Da terça para a química É o lado Meio Tom Então Se a terça Está aqui A quarta Vai estar aqui Ó Colada Ó Caramba Vendo aí Ó Depois você pega O que você Confere Ó A quarta É o lado Sustendido Se você tem o lado E você Sobe Meio Tom Esse meio Tom Que você Subiu É chamado Lado Sustendido Ok Vamos lá A quarta É o laço E a química Dó Perfeito Entendeu Ó De novo Fá É a primeira Lá É a terceira Dó É a química Então você tem O Fá O Lá E o Dó Dá para encaixar Tranquilo Então esse Fá Ele vai ser maior Porque ele põe todos os requisitos Para entrar no campo armântico Agora o Sol Vai ser maior ou menor Quem chuta aqui pode chutar Vamos descobrir É maior ou menor Por que? Por que? Vamos lá O campo armântico É o campo armântico De? De? De Dó De Dó Pode ter muito visto Agora vamos descobrir Como o Sol Ele vai se enquadrar No campo armântico De Dó Ok? Então vamos construir A triagem De Sol Que são três notas Que vai ser a primeira A terceira E a quinta Vamos lá O Sol é a primeira O Sol Vou chegar mais No campo ali Para Eu tenho que estar pegando A vez do lado Eu tenho que estar pegando Ficar aqui mais perto Porque eu não sei se está pegando Vamos lá Sol é a primeira O Descobrir é a terceira E a quinta A segunda é lá A terceira é É Cinco Fala Esse mesmo Cinco Ok? De novo Primeira Sol Segunda lá É mais normal Porque É É Tom Primeira Sol Segunda lá Terceira Si Está aqui a terceira Então você tem o Sol Que é a primeira Você tem a terceira Aqui que é o Si Da terceira Para a quarta Não dá quanto? Meio Tom Quando você está no Si Do Si Para a próxima No meio Tom É o Dó Então o Dó é a quarta De Sol E a quinta De Sol Da quarta Para a quinta Quem é que vai vir? Ré Ré Está entendendo? Isso depois ele vai pegar na prática Ok? Então nós temos aqui O Sol Temos aqui O nosso amigo Si Si Que é a terceira E temos aqui O nosso amigo Ré Que é a quinta Tem alguma nota aí Que chocou Que chamou a atenção E ficou assim Meio esquisita Tudo certinho? Então É com esse que eu vou Sol maior Então vamos lá Dó Ré Mi Fá Sol E o Lá Vamos ver como é que vai ser esse Lá Qual é a primeira de Lá? Qual é a terceira de Lá? Dó É Dó? É Dó Mas você está colando A gente vai Olá Olá Si Olá Si E está colando errado Na piscina Olha só A terceira de Lá A primeira é Lá A segunda vai ser o quê? Si E a terceira vai ser o quê? Não Seria Dó Se do Si Para o Ré Andasse o Lá Você só anda o Lá Você só anda o Lá Está vendo? Uma casa Está vendo? E a terceira Você vai colar Uma casa Também Dó Se você andasse Meia Aí você Ia colocar o Lá Ia colocar o Lá E o Lá E o Dó E o Dó Sustentivo E a quinta Vamos lá Da terça para a quarta E o Lá E o Dó E o Lá Da quarta para a quinta E a terceira que é o Dó Seminho, não é isso mesmo? Dó Seminho, você tem a primeira que é lá. A terça você tem o Dó Seminho. A quarta, da terça para a quarta anda quanto? E aí, aqui anda bem. Então você tem o Ré. A quarta, da quarta para a quinta anda quanto? Então, você tem o Ré andando em uma. Mi, então você tem o Mi já, que é aqui. Então você tem o Lá, você tem o Dó Seminho e você tem o Mi. Qual das três está chocando com o campo harmônico? De Dó. Lá, Dó Seminho e Mi. Qual dessa que está chocando? Dó Seminho. Então, o que você vai fazer com ele? Vai abaixar com o Dó. Então, ao invés de clicar Dó Seminho, ele vai clicar Dó. Então, quando você for montar o acorde de Lá, você vai montar o acorde de Lá menor. E vai entrar a nota Lá, a nota Mi, e a nota Dó. Quer ver como é que fica harmônico? Dó, E, Mi, Fá, Sol, Lá. Se fosse na maior, eu só como é que ia ficar horrível. bora. Ló, Lé, Mi, Lá, Sol, Lá, Viu como é que fica? Feito. O próprio ouvido, ele percebe. O próprio ouvido, ele percebe que é alguma coisa errada. Ló, Lé, Mi, Lá, Sol, Lá, e, 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 aí volta e vai fazer assim. Dó, E, Mi, Lá, Sol, Lá, agora é assim. Agora, por que fica harmônico? Porque todas essas notas aqui, ó, da criade, elas estão dentro da escala de Dó.